Novo parque eólico no litoral gaúcho vai ampliar geração de energia limpa no estado. Inclusão de transgênicos em programa de aquisição de sementes do governo desagrada ambientalistas. Um projeto para educar agressores enquadrados na lei Maria da Penha. Uma pesquisa realizada pela Coordenadoria Penitenciária da Mulher revelou que 40% das presas no estado foram coagidas e levaram drogas para dentro dos presídios sob ameaça de violência física ou psicológica. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Rio Grande do Sul terá um novo parque eólico no litoral norte. O projeto pioneiro no Brasil prevê que toda a energia produzida no município de Xangrilá será usada para suprir a demanda de uma fábrica de automóveis no interior de São Paulo. O anúncio foi feito agora à tarde no Palácio Piratini. A previsão é de que o parque eólico inicie as operações em setembro de 2014. O projeto é de uma fabricante japonesa de automóveis que espera produzir 95 mil megawatts ao ano, o que é suficiente, por exemplo, para abastecer uma cidade com 35 mil habitantes. Após visitas a quase 30 locais, a nossa equipe escolheu a cidade de Xangrilá para a implantação do projeto. A iniciativa é inédita no setor do país e representa o investimento de 100 milhões de reais. Toda a energia produzida no litoral gaúcho irá para a unidade da montadora em Sumaré, no interior de São Paulo. Xangrilá foi escolhida por três fatores. A Honda colocou na primeira reunião que tivemos, em primeiro plano, a localização do nosso município, o espaço físico. Um dos principais fatores foi o fator climático, o vento constante, nosso vento famoso, o vento nordeste, e a localização do ponto onde vão ser construídas as torres com essa subestação da Eletro Sul para distribuição de energia. O parque irá contar com nove turbinas e a Honda espera reduzir em 30% a quantidade de carbono emitida ao ano. Para o governador Tarso Genro, a medida vai estimular ações semelhantes de outras empresas. O sistema mais qualificado tecnologicamente que elas produzem, já produz mais do que o dobro da energia das turbinas anteriores, das turbinas iniciais aqui no estado. Então é um avanço tecnológico importante, é uma contribuição para o Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que esta produção de energia lá vai atrair outros investimentos para o litoral. Nós estamos muito felizes com a parceria. Sementes de milho geneticamente modificado voltaram a fazer parte do Troca Troca, programa de aquisição de insumos do governo do estado, responsável por um terço das lavouras gaúchas do cereal. A decisão desagradou os ambientalistas. Cerca de 230 mil famílias de agricultores, responsáveis por plantar quase 400 mil hectares, novamente poderão comprar semente transgênica com subsídio do governo do estado. A decisão foi tomada em votação do Conselho Administrativo do Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos Empreendimentos Rurais, o FEAPER. Mas tendo em vista que há um pedido dos sindicatos da FETAG, de boa parte dos prefeitos, das cooperativas, para que a semente fosse incluída no programa Troca Troca, o governo quis estabelecer um diálogo com esse setor da sociedade, que é quem comercializa e planta em torno de 80% do programa. O agricultor pagará R$ 115 na hora que ele fará o pedido, que é o pagamento da tecnologia transgênica, e ele pagará na safra os R$ 105, descontado dali o subsídio de 28%, que é o subsídio que o governo paga para o programa Troca Troca. Das 16 entidades que compõem o Conselho da FEAPER, 14 votaram. Dessas, 3 votaram contra a semente modificada e 11 votaram a favor. E entre elas, a FETAG. Qual é a vantagem dele? Ele produz mais, já que ele tem, no gene dele, a segurança contra a lagarta. Isso vai produzir mais e vai evitar que o produtor passe lá pulverizando os herbicidas uma ou duas vezes lá na produção. Quem conhece o plantio de milho, sabem que quando a lagarta ataca, os prejuízos são muito grandes. E com essa produção, com essa tecnologia, a produção está protegida. Mas o assunto é polêmico. Os produtos transgênicos são considerados nocivos à saúde humana, conforme ambientalistas e pesquisadores do tema. Já está chegando a conclusões em relação a perigos à saúde humana, né? A partir de testes feitos com cobaias, né? Com alimentados com milho transgênico da NK-603. Como tumores em rim e fígado. Além disso, nós temos a questão também da contaminação genética de milho crioulo e outros milhos que não são transgênicos. Através de pólen, né? Os grãos de pólen, eles voam a centenas ou quilômetros, até centenas de metros ou quilômetros. E podem vir a comprometer o milho que não é transgênico. Para a FETAG, o uso de sementes modificadas geneticamente reduz a aplicação de agrotóxicos nas lavouras. O uso do herbicida, ele é mais prejudicial à população e ao meio ambiente, porque nós vamos usar ele pulverizando. E quando o tubo pulveriza, ali ele está pegando as plantas que estão no lado, eles estão contaminando a água que está cruzando na sanga e as pessoas que estão aplicando ele. Já o ambientalista argumenta que o Brasil é o país recordista no uso de agrotóxicos e a utilização da semente transgênica não vai mudar este quadro. O Estado não pode promover uma semente que tem um questionamento mundial e que possa trazer riscos à saúde humana, ao meio ambiente e é também a autonomia do agricultor. Um decreto do Estado instituiu hoje o Programa de Apoio e Desenvolvimento Rural. O objetivo é aprimorar a infraestrutura nos municípios através da sessão, permissão e doação de máquinas e equipamentos ou com a execução direta de serviços. Durante o ato no Palácio Piratini, houve a entrega simbólica das chaves de 15 tratores e raspadeiras agrícolas. A primeira etapa do programa prevê ainda a concessão de 32 novas máquinas para patrulha mecanizada. A prioridade são as regiões em situação de emergência e os municípios com menor índice de desenvolvimento socioeconômico do Estado. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre foi a mais baixa entre as sete áreas pesquisadas pelo DIESE em março. O índice de 6,5% é o menor para o período nos últimos 20 anos. O contingente de desempregados foi estimado em 124 mil pessoas. Um novo protesto pela redução do preço das passagens de ônibus ocorreu ontem à noite na capital. Aproximadamente 400 pessoas participaram da manifestação. A concentração começou na frente da prefeitura da capital. Com faixas, cartazes e carros de som, os manifestantes seguiram pela Avenida Júlio de Castilhos, passaram pela Rua da Conceição, rodoviária, até chegar à Avenida Mauá, por onde retornaram ao passo municipal. Segundo os estudantes, o movimento vai continuar até que as reivindicações sejam atendidas. Nós estamos correndo um risco de que haja um reajuste, né, o COPA, o Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre, vai entrar com uma ação contra-liminar, que baixou a passagem para 2,85. E nós também vamos continuar exigindo 2,60, além das diversas bandeiras que a gente carrega no bloco, que são as bandeiras de luta dos rodoviários, né, que é pelas 6 horas, pelo dissídio contra o banco de horas. A vitória que a gente teve há umas semanas atrás, com a revogação do aumento, mostraram o quanto é possível conquistar quando a gente tem grandes movimentos nas ruas, né, com estudantes, com trabalhadores. A Brigada Militar acompanhou todo o trajeto, com o efetivo de mais de 100 policiais, entre eles 30 montados e 18 em motocicletas. A frente do prédio da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros foi blindada pela polícia de choque. A primeira vara federal de Porto Alegre derrubou a liminar que permitia a Sul Vias manter a concessão do polo de pedágio de lajeado até dezembro de 2013. A decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral do Estado, que defende a data de 16 de abril para o fim do contrato. No entanto, a cobrança deve ser mantida por pelo menos 15 dias, quando termina o prazo para a manifestação das partes. A concessionária também alega que outra liminar vigente no Tribunal Regional Federal mantém o direito de exploração do polo até o final do ano. O Ministério da Saúde ampliou para 10 de maio a campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. A decisão foi tomada porque os índices de imunização estão abaixo da meta. Até esta quarta-feira, pouco mais de um milhão e meio de gaúchos haviam procurado os postos de saúde. O número representa cerca de 58% do público prioritário para a doença no Estado. A estimativa do governo é vacinar cerca de 2,3 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul. Veja a seguir. Novos policiais incorporados à Brigada Militar já estão nas ruas da capital. Os novos policiais concursados da Brigada Militar começam o trabalho nas ruas. Uma das instruções do treinamento foi a constante busca de informações na relação com as comunidades. Um fator decisivo para atenuar os problemas que a corporação enfrenta. A Soldado Colares é uma das novas policiais que já está nas ruas da capital. Depois de uma intensa formação que começou em setembro do ano passado, ela espera agora atender as necessidades da população. O concurso em si já é bastante longo, então já tem bastante tempo para pensar realmente no que está fazendo. E o curso também, sete meses e alguns dias, foi de bastante estudo, com certeza, bastante dedicação dos alunos. Aprendendo cada dia mais com o pessoal mais antigo, agora realmente é prático. A gente vai sair da teoria do curso, que era muito estudo. Então agora a gente vai entrar numa fase diferente, que é estar nas ruas realmente vendo o que a sociedade precisa e da melhor forma possível. Mais de 500 soldados da Brigada Militar e 120 bombeiros foram incorporados ao comando de policiamento da capital na terça-feira. O efetivo passou de 2.500 a 3.000, o que representa um acréscimo de 20%. Cada companhia tem seus bairros e a partir de ontem o policiamento ostentou-se o Neves, priorizando o policiamento a pé, ou seja, a maior proximidade com a comunidade para que eles comecem a sentir os problemas que a comunidade sofre diariamente e repassem a eles. Entre reserva, reforma, motivos de saúde, o pessoal vai para outros concursos, a Brigada perde anualmente em torno de mil policiais militares. Um projeto proporciona a jovens de territórios de paz o aprendizado do uso das novas ferramentas de comunicação. Hoje, nossa equipe acompanhou uma das oficinas realizadas em um bairro da zona sul da capital gaúcha que já tem diplomados aptos a repassar os conhecimentos. Desde o início do ano, jovens e adultos entre 14 e 30 anos participam do projeto paz.com. Os alunos são moradores dos territórios de paz da Lomba do Pinheiro, Restinga e Rubemberta. Uma vez por semana, participam de oficinas de capacitação em diferentes ferramentas para uso em meios de comunicação social. A gente chega na comunidade através de uma parceria ali que é indicada pelo Fórum de Segurança Pública, uma entidade como essa que nós estamos aqui, e começamos a aplicar a oficina por módulos de redes sociais, fotografia, vídeo, texto, áudio e democratização da comunicação, que é o nosso módulo final de encerramento. Então, esses módulos são bem técnicos, bem profissionais. A gente ensina a tirar foto em máquinas profissionais, assim como celulares também, que é a ferramenta que eles têm à mão geralmente. Recebemos esse convite da Secom para sermos oficineiros nessa área de TV. Foi gratificante poder passar um pouco do nosso trabalho, da nossa experiência e ver o interesse neles em continuar. O projeto tem como objetivo promover a inclusão social por meio da democratização da informação. Utiliza as novas ferramentas de comunicação via internet para que eles possam se expressar de forma a gerar autoestima para a comunidade. Quem participa das oficinas quer usar o conhecimento para trabalhar e retratar a realidade cotidiana da comunidade. É muito bom, né, para crescer, né, crescer cada dia mais, né, nossa comunidade, né, não só mostrar violência e sim também esses lados, né, esses lados positivos que nós temos aqui na Ristin. É um bairro que tem muito potencial, tem muitos talentos de diversas áreas, diversas formas. E também mostrar para as pessoas, né, que é um bairro muito tranquilo, um bairro muito família. Nós começamos a oficina nas férias e aí era um determinado, era na tarde, né, e aí depois quando começaram as aulas, alguns tinham que estudar. Então propuseram que a gente trocasse de horário de funcionamento da oficina e a gente conseguiu fazer isso. E eles então vêm, acordam cedo, vêm para realizar a oficina. Então a gente vê que realmente é uma coisa que mobilizou a gurizada. Então assim, lamentando, ai que pena, agora terminou e tal. E a gente já está vendo, assim, com as pessoas que podem nos ajudar, da gente seguir com essa turma envolvida na orientação das próximas que virão. Um livro reúne depoimentos da época da ditadura com o objetivo de resgatar a história e as memórias de luta, resistência e solidariedade contra a violência praticada pelo Estado entre 1964 e 1990. A obra foi lançada hoje no auditório da Faculdade de Comunicação da URGS. O projeto é resultado de um ano e meio de pesquisa de dois professores dos Departamentos de História e de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O sentido de resgatar a verdade, de resgatar a memória, para conhecer a verdade e para que se faça justiça desta época, destes tempos em que houve as ditaduras em nossos países. O livro Memórias da Resistência e da Solidariedade conta com 41 depoimentos de quem viveu os anos de chumbo. Um deles é o da uruguaia Lilian Seliberti, militante de direitos humanos. Se fala em ditadura, o que passa pela sua cabeça? A ausência absoluta de liberdade, em todos os sentidos, de palavra, de acção, com o fato de pensar diferente aos militares significava a cárcel, a tortura e a morte. O advogado Omar Ferri, que também participa do livro, comemorou o lançamento da obra e acredita que o material vai servir como reflexão para as novas gerações. Ninguém melhor do que esses depoentes poderiam informar de como as coisas aconteceram e como se viveu naquele período de terror, de ditadura, de iniquidade, de violação e de atropelo aos direitos humanos. Veja depois do intervalo. Um projeto no presídio central quer educar agressores enquadrados na lei Maria da Penha. Depois de mais um amanhecer de temperaturas baixas no estado, a tarde foi de calor na maior parte das regiões. Vamos ver se o tempo segue bom nesta quinta-feira. Olá, boa noite. O sol novamente predomina em todo o estado ao longo da quinta-feira. Ainda faz um pouco de frio na madrugada e no início da manhã, mas o tempo aberto faz com que as temperaturas se elevem bastante durante a tarde. O dia segue em Sol Arado, em Porto Alegre, na região metropolitana. A máxima chega aos 28 graus. Tempo bom também em Pelotas, no litoral sul, mínima de 16. Em Ijuí, no noroeste do estado, sol com poucas nuvens. Faz 14 graus no amanhecer. E faz sol e calor no centro do estado e no oeste. As máximas chegam aos 27 graus em Santa Maria e 28 em Itaqui. A Coordenadoria Penitenciária da Mulher lançou um projeto para educar os agressores enquadrados na Lei Maria da Penha. O objetivo é evitar novos atos de violência contra as mulheres. Diminuir a violência contra a mulher e combater a reincidência, conscientizando o agressor enquadrado na Lei Maria da Penha de que ele vai ser monitorado mesmo em liberdade. Essa é a meta do projeto, metendo a colher da Secretaria Estadual da Segurança Pública. A lição parece ter sido aprendida por este homem. Para nós, lá na galeria, está sendo muito bom. As pessoas que vêm de fora estão dando muito mais valor do que tinham lá na rua. Eles estão aprendendo aqui dentro. A mulher tem que tratar com mais carinho, tem que saber, ter mais paciência. É a palavra certa. Hoje tem uma lei que protege a mulher, e bastante. E isso é bom, é bom. Tanto para o homem, que o homem não é o assento das intenções. O projeto piloto começou com entrevistas no presídio central. No local, existem aproximadamente 50 presos por agressões às mulheres. Uma equipe técnica composta por psicólogos educa e conscientiza o preso sobre a gravidade do crime. O direcionamento dele principal é fazer grupo com os agressores, porque isso consta na Lei Maria da Penha. Uma pesquisa realizada pela Coordenadoria Penitenciária da Mulher revelou que 40% das presas no Estado foram coagidas e levaram drogas para dentro dos presídios sob ameaça de violência física ou psicológica. Nós podemos verificar que 40% dessas mulheres afirmam que estão no sistema prisional por alguma forma de violência física ou moral. São mulheres obrigadas, através da violência, a trazer drogas para seus maridos e que acabam aprisionadas e toda a destruição da sua vida e de sua família a partir desse momento. Uma das questões graves da violência doméstica que nós temos são situações de homens que estão em situação de prisão e que mandam ameaças através de visitas de algum outro colega ou, enfim, de alguma forma, para essa mulher que está na rua, sua companheira, sua mãe ou sua irmã, de que vai mandar bater nela, vai mandar matá-la, enfim, se ela não entrar com ilícito. Duas mil detentas no Rio Grande do Sul foram entrevistadas. O projeto Metendo a Colher também tem ações no Madre Pelitier. Nós vamos fazer todo um trabalho com elas, junto com a Secretaria de Política para as Mulheres, além do empoderamento dessas mulheres através do trabalho, através da educação, o trabalho técnico também de resgate da cidadania dessa mulher. Que essa mulher saiba, quando sair do aprisionamento, quais são os seus direitos, aonde ela pode buscar e de que forma ela pode reconstruir a sua vida. E ainda com foco na violência de gênero, foi lançada hoje em Porto Alegre a campanha Mulheres e Direitos do Brasil, Eixo Violência e HIV, uma parceria do Brasil com as Nações Unidas contra a AIDS e a discriminação feminina. Segundo o Ministério da Saúde, na faixa dos 16 aos 44 anos, a violência doméstica mata no Brasil mais mulheres do que o câncer e os acidentes de trânsito. A campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a necessidade da redução da violência contra a mulher, promover a igualdade de gênero e a saúde feminina. O material vai ser apresentado em rádio e TV, além de outros suportes de apoio. Essa campanha para nós da ONU, ela é de fundamental importância, porque diz respeito a direitos humanos. Dados do governo federal estimam que a cada 24 segundos, uma mulher é agredida no país. Em cerca de 70% dos casos, o agressor é o marido, companheiro ou namorado. E em 40% deles, a vítima sofre lesões corporais graves. Somente no ano de 2012, o município de Porto Alegre registrou 485 denúncias de estupro. Como é que nós podemos, num país tão complexo como o nosso, transformar o processo em prevenção? E um ponto que nós fazemos com muita intensidade é começar essa discussão na escola. O nosso papel ainda é o maior ainda, é fazer com que as pessoas se emancipem e dizem, olha, comigo não. Violência comigo não. Eu sei que eu tenho direito e tendo direito você não pode fazer isso comigo. E não podendo fazer, o arcabouço pode ajudar que isso pare de acontecer. A parceria entre o UNAIDS, agências cooperadas da ONU e município de Porto Alegre resultou na construção de um plano integrado AIDS-T, de prevenção e enfrentamento ao HIV AIDS, com apoio técnico e financeiro de organismos internacionais. Realmente nós temos uma quantidade enorme de AIDS em Porto Alegre, nós assinamos uma lei criando um comitê de gerenciamento dessa matéria. Vamos assinar nos próximos dias um convênio com a OPA, que é uma organização latino-americana que tem dado assistência ao Brasil em vários municípios. Agora, evidente que esse é um trabalho governamental, mas que depende também da educação, depende da conscientização. O Jornal da TV termina aqui, e nós encerramos a edição de hoje com imagens do pôr do sol em Porto Alegre, feitas pelo nosso colega Antônio Tchocari. Mais informações você acompanha na quinta-feira no TVA Notícias. E no Jornal da TV, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite e até amanhã.